Eu tenho uma colônia ali que eu multipliquei recentemente e não formou rainha, até formou, mas não ficou. Então eu vou pegar dessa aqui um disco de crias e eu quero passar algumas instruções interessantes para vocês para evitar problemas vindores que vocês possam ter com as colônias de vocês. Vamos pegar aqui um disco de crias, os discos estão bem maduros, o primeiro procedimento é pegar água aqui, vou colocar aqui com água, vou pegar só um, aqui tem vários discos maduros, eu só preciso de um disco, aqui com muito cuidado, uma faca sem ponta, sem corte e vou soltando aqui junto ao invólucro. Então essa parte eu já mostrei para vocês, mas eu quero mostrar outra parte que eu acho que está bem importante, tem que ter cuidado para não destruir. Qual o outro problema que eu tenho que ter cuidado quando estou soltando aqui? Eu só tenho que soltar todo o invólucro e ajudar a liberar o disco. Aqui tem muita resina, essa aqui é a resina pura, vou até pegar um pouco agora. aqui com esse estágio aqui com esse estágio, aqui ó, não violei nenhuma célula de crias, estão todas intactas, perfeito. Vou pegar um pouco desse material aqui que eu vou precisar. Eu gosto de fazer isso a tarde porque a tarde as abelhas elas diminuem a intensidade, a atividade fora das caixas, ou seja, ir a campo. Então, vocês veem que eu tirei aqui, é uma colônia muito forte, e só para termos de curiosidade, olha o tamanho do disco de crias só, levantando aqui rapidinho. Olha o tamanho desse disco de crias madura, estou até pensando em fazer uma multiplicação usando ele, e tudo é um disco de crias, o disco verde está vindo ali embaixo, ela está fabricando. Viu, a rainha acabou de sair ali, as células ali sendo formadas, mas só para olhar que essa colônia é nova, vou explicar só agora de abril. E aí, olha como ela está acabando de fechar aqui, um pó vazio ainda, mas acabando de fechar de mel. Essa parte aqui é mel, o póle fica sempre colado junto ao ninho. Vamos observar o disco da armadura, que tem em torno de 150 a 200 indivíduos, inclusive aqui já tem um nascendo. Agora, o que é que eu vou fazer? Não preciso fazer isso, mas vou fazer aqui uma coisa que muita gente, ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu peguei a cera de ápice, do gênero ápice, não preciso disso, peguei um pouquinho de a lei do material, posso virar esse disco quando está nesse estágio, para vocês observarem. Isso aqui é o que o pessoal, a gente chama de cerume, alguns, outros chamam de visgo. Então, aqui com todo cuidado para não machucar, está nessa posição, isso aqui é chamado pilastras. Não há necessidade disso, eu só estou fazendo isso para chamar a atenção, que as pessoas, o que é que elas têm feito? Elas têm estado em túlio dentro das caixas, não deve ser colocado nada dentro das caixas. Então, a Apolônia é essa, que ela não desenvolveu, como ela não desenvolveu, nós vamos agora fazer uma ação. A gente forma a rainha, aquela quantidade ali tem dezenas de princesas para nascer, de zangões. Olhando aqui, ela tem uma quantidade de vidros, mas formou até uma rainha, mas foi embora. Então, vem aqui, olha, só diz que é para a abelha circular, só faz isso. Eu estou fazendo isso aqui, não há essa necessidade, alerta, não há essa necessidade, estou fazendo isso, apenas porque o pessoal tem colocado pedaço de madeira e isso acaba causando infecção. Inclusive, vou alimentar essa abelha, vou aproveitar para alimentar o potinho de alimento, está vazio. Tem aqui três potes de alimentos que elas estão fazendo, aqui, beleza? Então, fica aqui o registro para vocês. Façam isso, está ali o disco, tem mais dois centímetros ali embaixo. Não danifiquei nenhuma célula ao lidar, ele está ali bem organizado. E aí, fica esse registro para vocês, que sejam aí o canal Apenas Bioma Cartiga, nas redes sociais. Faça as inscrições, deixe seu like e até o próximo vídeo.